Olá pessoal, tudo bem? No nosso último vídeo nós falamos um pouquinho sobre amostragem, certo? E vimos que existem dois tipos de amostragem. A amostragem aleatória ou probabilítica e a amostragem não aleatória, também conhecida como não probabilítica. Vamos começar então falando da amostragem aleatória. Aqui no nosso curso falaremos de quatro tipos de amostragens aleatórias. A amostragem aleatória simples, a sistemática, a estratificada e a por conglomerados. Vamos começar com a amostragem aleatória simples. Para facilitar a nossa compreensão, utilizei um exemplo com gatinhos. Bom, na amostragem aleatória simples, todos os elementos da nossa população apresentam a mesma probabilidade de serem sorteados para compor a nossa amostra. Vamos imaginar então que a gente queira uma amostra formada por cinco gatinhos. Então eu vou sortear de forma aleatória, a palavra sorteio nos indica essa aleatoriedade, de forma que todos os gatos vão ter a mesma probabilidade de serem sorteados. A ideia é muito simples, é como se a gente tivesse todas as observações dentro de um saquinho e a gente fosse sortear os nossos cinco gatos. É a mesma coisa que a gente faz quando vai sortear um número para um prêmio, quando a gente vai sortear bolinhas, ok? Então essa é a ideia da amostragem aleatória simples. Outro tipo de amostragem aleatória é a sistemática. Nesse caso, a gente precisa ter uma ordenação dos nossos elementos da população e a nossa seleção vai ser dada periodicamente. Então vamos imaginar que a nossa população seja formada por nove gatos, ok? E eu quero uma amostra formada por três gatos. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é calcular um valor de K. Esse K é dado pelo número de elementos da população dividido pelo número de elementos da nossa amostra. Então nove divididos por três, três. Ou seja, eu vou pegar gatos de três em três, certo? Mas é onde que surge a aleatoriedade nesse tipo de amostragem. A aleatoriedade, opa, já ia passando o slide. A aleatoriedade, ela surge no elemento inicial. Então a gente define, por exemplo, o primeiro gato que eu vou selecionar tem que ser um gato que esteja entre um e três, certo? Já que eu vou pegar de três em três. Então vamos imaginar que eu tenha aleatoriamente escolhido o valor dois, o segundo gato. Então o segundo gato vai fazer parte da minha amostra e agora eu conto de três em três. Então dois, pulo um, dois e pego o terceiro. Então o quinto gato vai fazer parte da minha amostra. Pulo mais um, pulo mais, pulo o segundo, pego o terceiro. Então o gato na posição oito vai fazer parte da minha amostra. Então percebam que eu cheguei naquela minha amostra de três gatinhos, tá bom? Então a ideia da amostragem sistemática é essa, uma ordenação com seleções periódicas. Isso acontece muito em fábricas, né? Então imaginem aquelas esteiras, com aquela produção, né? De algum, vamos imaginar, de barras de chocolate. E aí a gente, para a gente avaliar a qualidade do nosso produto, a gente não tem como provar todas as barras de chocolates produzidas. Então a gente vai fazendo essa amostragem sistemática. Apesar dessa amostragem ter a vantagem, né? De ser executada com maior rapidez e menor custo, como desvantagem, existe a possibilidade, né? De existir na nossa ordenação ciclos de variação, tá? Então pode ser que conforme a gente vai pegando, neste caso de três em três, exista alguma característica que já esteja marcada nessa periodicidade e isso vai acabar influenciando na nossa amostra, ok? Vamos então agora falar da nossa amostragem estratificada. Bom, na amostragem estratificada, a gente vai primeiramente dividir a nossa população em subgrupos. Esses subgrupos recebem o nome de extratos, ok? E quando a gente vai definir esses extratos, devemos escolher um critério que forneça extratos bem homogêneos, ok? Com respeito àquilo que se está estudando. Então, para isso, é importante que a gente tenha um conhecimento prévio da nossa população. Vamos imaginar, então, que agora eu queira estudar os gatos com relação a alguma característica voltada para a textura, cor dos pelos do gato. Então, antes, o que eu posso fazer? Eu posso separar a minha população neste nosso exemplo em dois grupos. Um grupo de gatos que possuem pelos da cor cinza ou marrom e gatos que possuem majoritariamente pelos da cor amarela ou laranja, tá? E aí, depois que eu faço essa divisão em extratos, em grupos, aí que vem a etapa de sorteio. E aí, dependendo desse sorteio, eu posso ter dois tipos de amostragem. A estratificada uniforme ou a estratificada proporcional. Na amostragem estratificada uniforme, a gente vai sortear o mesmo número de elementos de cada extrato, que foi o que a gente fez aqui. Então, vamos imaginar que eu queira uma amostra formada por quatro gatos. Então, como eu tenho dois grupos, eu vou sortear de cada grupo dois gatos. Ou seja, é uma amostragem uniforme. Eu vou pegar o mesmo número de observações de cada extrato. Então, percebam que antes da etapa de sorteio, que é a etapa que gera aleatoriedade à nossa amostragem, a gente tem essa divisão por extratos, ok? Mas eu também posso sortear de forma proporcional. Ou seja, eu não vou sortear o mesmo número de observações de cada extrato, mas vou sortear de maneira que extratos com maior número de observações tenham mais observações na nossa amostra. Então, neste caso, como o nosso grupo de gatos cinzas, né, ou marrons, tem maior número de representantes, eu teria, então, um maior número de gatos deste grupo na minha amostra do que gatos do grupo amarelo ou laranja, tá bom? Então, essa é a ideia da amostragem proporcional, ok? Outro tipo de amostragem é amostragem por conglomerados. O que que são conglomerados? São agrupamentos de elementos da população. Então, um tipo de conglomerado muito conhecido, que com certeza vocês já ouviram falar, são, né, os nossos domicílios. Então, a gente pode pensar que cada casinha seja um conglomerado, por exemplo, ou eu posso ir, né, de forma, é, aumentar isso, né, um conglomerado ser formado por várias casinhas. Então, ser um quarteirão, ser uma rua, ou ser um bairro, ou ser uma cidade, ok? Então, a ideia é que o conglomerado seja esse agrupamento. E aí, na amostragem por conglomerados, a gente pode ter essa amostragem sendo realizada em um único estágio, ou seja, primeiro a gente seleciona alguns conglomerados e depois observa todos os elementos dos conglomerados selecionados. Então, nesse nosso exemplo dos gatinhos, vamos imaginar o seguinte. Eu fui, né, para facilitar a minha amostragem, eu selecionei uma rua do meu bairro, e aí, é, eu sorteei as casas deste, dessa minha rua, ou desse meu quarteirão, e aí, a partir do momento que eu sorteio esses conglomerados, que aqui eu tô representando pelas casinhas, todos os gatos que fazem parte, né, daquela casinha, daquela família, vão compor a minha amostra. Então, aqui, eu sorteei a casinha 2, 3 e a casinha 7. Então, todos os gatos pertencentes às casinhas 2, 3 e 7 vão compor a minha amostra, ok? Mas, a gente também pode fazer um conglomerado em mais estágios, perdão, uma amostragem por conglomerados em mais estágios. Então, vamos imaginar, né, eu poderia ter sorteado. Então, vamos supor, eu vou fazer um estudo sobre gatos no Rio de Janeiro, tá? Na cidade do Rio de Janeiro. Então, primeiro, eu poderia sortear bairros para fazerem parte, né? Então, após o sorteio de bairros, eu poderia sortear CEPs, né, desses bairros. E aí, dentro desses CEPs, dessas ruas, eu poderia sortear as casas. Ou seja, eu estou fazendo, né, eu estou fazendo esses sorteios em vários estágios, ok? Então, essa é a amostragem por conglomerados. Bom, e aí, pessoal, a gente finaliza por aqui a nossa amostragem aleatória. Espero que vocês tenham gostado dessa mini-aula. No próximo vídeo, a gente vai falar, então, sobre a amostragem não aleatória. Até a próxima, pessoal!